Se o amor for o coração, na hora de ver o que a gente faz Pode dizer que eu te vi, não, e só que eu vejo, não dá mais Eu sei que eu não gosto de ver, já que não tem mais o que assim vai ser Se o amor for o coração, na hora de ver o que a gente faz Pode dizer que eu te vi, não, e só que eu vejo Vamos lá!